Olha só, uma ação policial realizada na madrugada dessa quarta-feira resultou na prisão de dois homens no bairro Jardim Alice, em Governador Valadares. Armas e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar. Tá vendo as imagens aí, ó. E tem dinheiro, tem um monte de trem no meio. Quem vai falar sobre essa ocorrência é ele, o Lucas Alves, que tá com a gente aqui na tela. Boa tarde pra você, Lucas. A informação, por favor. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Bem-vindo de volta, Nico. A informação é de que a polícia recebeu aí dados, uma denúncia de que dois homens de 26 e 28 anos estavam pelo bairro armados, procurando os desafetos deles pra que eles pudessem matá-los. Eles foram vistos pela polícia, após o patrulhamento da polícia, frente a uma residência. Assim, perceberam a presença dos policiais e tentaram fugir para dentro desta casa. Lá, eles foram alcançados e presos. Nico, com eles, foram apreendidos, além das armas, duas armas de calibre 32 e 38, pouco mais de 500 reais, bem como drogas. Pouco, é, uma quantidade de crack, maconha e também toucas ninja, provavelmente utilizados aí para ações criminosas. Nico? É, a gente viu na imagem ali, Lucas, deixa a imagem, diretor, pode deixar a imagem aí. Arma de diversos calibres, a pensar que aparentam o mesmo calibre, inclusive. Droga. É, é substância semelhante, né? A gente não pode afirmar que a perícia vai dizer o que é isso aí. É.